Boa família, Charles Transsona na Voz Hoje eu vim trazer pra você um corte diferenciado Olha essa paisagem aqui, ó Dá uma olhada A gente vai fazer aquele nevô de qualidade Com os produtos da Garden for Me, beleza? Aguarda A gente vai fazer aquele nevô de qualidade A gente vai fazer aquele nevô de qualidade